Termina hoje às 23 horas e 59 minutos o prazo de inscrição no ProUni, que concede bolsas de estudo no ensino superior. De acordo com o último balanço do Ministério da Educação, mais de 1 milhão e 300 mil estudantes já se inscreveram no programa. O ProUni oferece bolsas com base nas notas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Neste ano, são mais de 213 mil oportunidades em cerca de mil instituições de ensino superior de todo o país. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 2 de fevereiro.